Já quem se ama, com muita calma pra pensar Sem ter medo de sonhar, na janela vejo o povo bar Teu redentor, que nem me lembrou É uma vida sempre assim, com você pego de minha fé O apagar da terra e a chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar o seu conhecimento O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor E eu que era feliz O que é felicidade, meu amor Legenda Adriana Zanotto